E aí meus amigos corretilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse é o vídeo de despedida meu amigo, tá aqui ó, meu renegade que já não é mais meu, foi vendido, tá indo agora pra São Paulo aqui a transportadora já veio coletar aqui, ó, o carro já tá aqui e estou me despedindo meu amigo dessa ferramenta, ferramenta como vocês já sabem aí no vídeo anterior eu mostrei, eu disse qual foi o motivo, né, da venda é com muita tristeza de fato que eu tô me desfazendo desse quadrecito, me deu muita alegria aprendi muito a mexer em Canan, né, por causa dele então muito obrigado a todo mundo que me ajudou aí também tô mandando aqui ó, vai aqui também o suporte de guincho que eu não consegui instalar em tempo, suporte de guincho da Condes Off-Road então eu já falei com o atual dono, ele vai instalar também lá com o Marcos e na Condes e tá aqui a despedida do renegade essa máquina que tá aqui certamente vai me deixar saudade muito bruto, o sistema aqui é diferente papai vai me deixar saudade, porém certamente é por um motivo muito justo, né então quem me acompanha no canal hoje sabe é uma história de amor que tem com esse quadrecito aqui mas logo logo vai estar visitando terrenos paulistas, né saindo pra São Paulo e eu vou estar pegando o CF moto aí, né o CF mil cilindradas, se fosse mil cilindradas eu vou pegar e tacar também pau, né com esse tempo, vou passar um tempo de teste e logo logo depois eu compro um novo quadriciclo mais baratinho aí, vou me capitalizar novamente e comprar o quadriciclo pra ser o novo protagonista do canal então tá aqui a despedida vamos botar na carretinha agora e é vida que segue vai dar alegria agora ao André o comprador aqui do quadriciclo que tá indo lá pra São Paulo vamos simbola eita, última rodinha no bichão aqui vai deixar saudade eita, também vai deixar logo logo está indo embora, meu amigo é mais um protagonista aqui da turma do quadriciclo que vai deixar saudade é Paulo é, meu amigo está se organizando aqui para ir embora aqui, ó lá de Caruaru está levando aqui para lá para o depósito de lá vai para São Paulo está indo para São Paulo quadriciclo vamos embora, vai deixar saudade agradecimento aqui, ó Contos Off-Road equipa Quadri capacetes PF senta comigo aqui com a turma do quadriciclo que é saudade, vamos embora vamos embora Canã, mil cilindradas Renegade quem me acompanha no canal sabe que aqui tem história, meu amigo esse quadriciclo, de fato ele foi um grande protagonista do canal divisor de água e está está indo embora agora está me deixando saudade mas isso é assim é a vida que segue vamos embora tenho certeza absoluta que o novo dono vai cuidar tão bem quanto eu e você que tem quadriciclo aí que o pessoal diz que quebra Canã CFMoto Polares Yamaha que são quadriciclos automáticos esses quadriciclos eles não quebram se você cuidar então a prova disso está aqui quadriciclo 2013 impecável impecável prontíssimo aqui para as trilhas de São Paulo então um recado para você aí cuide do seu quadriciclo o quadriciclo não quebra o que faz quebrar é o piloto que o conduz então um recado para você cuide do seu quadriciclo cada trilha que você faz voltando da trilha lava o seu quadriciclo lubrifique o seu quadriciclo está aqui suspensão toda lubrificada tudo só com graxa tudo certinho aqui então isso só prova que quadriciclo ele não quebra canã o pessoal diz que quebra que tem fama que não sei o que que a manutenção é cara a manutenção só é cara se você fizer com que a manutenção seja cara porque as peças de reposição de fato precisam ser trocadas é basicamente óleo filtro e assim por diante agora se você não gosta de cuidar de quadriciclo aí vai estar trocando rolamento vai estar trocando correio vai estar trocando muita coisa que de fato torna o quadriciclo muito caro então esse é o recado da turma do quadriciclo pra você que está vendo esse vídeo agora cuide do quadriciclo que ele vai durar muito 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 tá aqui meu renegade tá indo embora para São Paulo e de fato eu espero que o novo dono do quadriciclo faça muito bom proveito dessa máquina é pau papai pois é meu amigo aqui ó renegadezinho indo embora eita tem história meu amigo esse tem história tá indo embora mas eu tenho certeza absoluta e vai dar muita alegria ao novo dono vai lá com Deus meu irmão vai começar tudo de novo turma do quadriciclo 2021 promete vamos com tudo e com fé em Deus vai dar tudo certo e assim eu vou encerrando esse vídeo vamos embora que é só o início de 2021 é pau papai isso é turma do quadriciclo papai